Oxi, tá pegando não! Paiinho! Quando ele tá bebendo ele fica mudo e surdo! Eita! Que é, hein? Paiinho, a frizz não tá pegando não, vinha dar uma olhadinha! É o que? Eu abri, olhei, não tá gelando não! Hum! Alicate, vem aqui! Tem um alicate lá, se tiver, traga aqui outro! Paiinho, é uma frizz, não é um gelágua não, viu? Vai lá, traga o alicate, homi! Tá bom! Já chegou? Já! Bora lá olhar! Eu abri, olhei, não tá pegando não, não tá gelando não! Fih, não se preocupe não! Olha, tem um alicate, tem problema não, vamos embora! Uma frizz, né? Paiinho, uma frizz! Paiinho, o que o senhor acha? É! Paiinho, mas esse aí não é o seu alicate não, viu? É, fih, o Senai, ele prepara você pra trabalhar com o pó! Diversos tipos de alicate! Esse alicate aqui, por exemplo, enfim, vai dar certo! É, né? Senai é Senai, né? Tem jeito! Tem jeito! O senhor já identificou o defeito? Ah, minha filha, isso é igual um ar-condicionado! Ar-condicionado? Pai, o senhor tá doido, é? É, eu não entendo de refrigeração! O senhor já ajeitou um ar-condicionado? Minha filha, quem já ajeitou frigobar? Ajeitou qualquer coisa que gele! O senhor já ajeitou frigobar, paiinho? Não, mas eu já ajeitei cúleo elétrico que parece um frigobar, que parece um ar-condicionado que faz igual a mesma coisa disso aqui, ó! Entendi, paiinho! Isso aqui é o relé frontal parietal posterior que tá pegando por baixo! Tem que trazer a população pra cá, fazer a emenda, botar um... Sempre é o mesmo defeito, sempre é o mesmo problema! Tá vendo, pai? O Senai é Senai, né? É, minha filha, eu estudei livro grosso! O problema é que quando essa bicha começar a enxergar aqui... Essas piscinas aí vão se transformar num iceberg! Gelo, né, paiinho? Gelo, pinguim, urso polar! Ah! Paiinho, o senhor precisa entrar dentro dela? Se você já tá isso aqui, você tem que ter pelo menos 2 semanas de Senai! Paiinho, você já fez curso de bug jump, menino! Quem sabe, sabe, viu? Mas e aqui, o Senai, ele prepara você pra um mundo! Se você não souber... Aqui, ó... Tá nova! Tá nova! Garantia de 8 meses! Nova! Pode entregar o alicató, rapaz! Tá ligado pra testar, né, paiinho? Não, não mexa nisso não, pelo amor de Deus, minha filha! Oxe, por quê? Não, pra depois dizer que a gente tá se amostrando! Deixa aí, quando eles veem, já tá gelando tudo aqui! Tá vendo, pai? Uma humildade, né? É, minha filha, a gente sem humildade não chega a lugar nenhum, não!